Olá a todos, sejam bem vindos ao nosso canal Projetos de Decoração. No vídeo de hoje mostraremos a vocês alguns modelos incríveis de façadas de casas com telhado embutido. As façadas das casas são uma das partes mais importantes do design de uma residência. A aparência exterior de uma casa é a primeira impressão que as pessoas têm dela e portanto é fundamental que a façada seja bonita e impressionante. Uma opção de design que tem ganhado cada vez mais popularidade nos últimos anos é o telhado embutido. Esse tipo de telhado cria uma aparência mais moderna e elegante à façada. Uma das principais vantagens do uso de telhados embutidos em façadas de casas é a economia que ele proporciona em relação ao uso de madeiramento. Já que no telhado embutido a estrutura de madeira é incorporada à própria estrutura da casa, tornando-a mais discreta e permitindo que seja mais leve e econômica. E neste vídeo separamos algumas façadas de casas incrivelmente belas com telhado embutido para inspirar seu próprio projeto. E não deixe de acompanhar o nosso canal para mais conteúdos como esse. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. 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 E se inscrever no canal.